Rua Mugirana! Rua Mugirana! Qual é o maior bloco do Brasil? Está chegando a hora de desfrutarmos dessa viagem que durou 365 dias de muita ansiedade e expectativa para darmos mais um grande espetáculo ao ar livre. Joga a mão pra cima, Mugiranas no coração Qual é o maior bloco do Brasil? Diz aí, meu povo! Tu é Mugiranas! Tu é Mugiranas! Oh, bote a cara no sol! Oh, oh, bote a cara no sol! Por nada nesse mundo não deixe de ser... O Elchan conclama a nação da alegria a botar a cara no sol! Compade, bote a cara no sol! Então, vá, vá, vá! Então, bote a cara no sol! Mostra, hein, eu danada! Então, bote a cara no sol! Manda no portal, ó! Bota a cara no sol! O Elchan conclama a nação! O Elchan conclama a nação! O Elchan conclama a nação! Pega esse passinho que é sensacional! É muito fácil de fazer! Convido você! Agradecer a todos vocês que participam nesse bloco Até para o ano com fé em Deus! Dez anos de piscinico para o ano! Pega na cabeça! Pega! 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 Pega na cabeça! Pega! 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 É impossível não se contagiar E não querer destrutar de um momento tão especial como esse Até o chão! Todo mundo vai! Vai! Pega na cabeça! Pega! 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 Pega na cabeça! Pega! 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 Vai até o chão! Até o chão! Até o chão! Até o chão! O chão! Para! Pega! Para! 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 Partilhar! Vora! Para! Leoavantana chamou a responsabilidade para si Arrastando uma multidão incalculável Não deixe comigo, ó meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego É esse mal na cabeça até o chão Vai, minha linda, bote pressão Siga a batida do coração Não deixe comigo, ó meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego